No vídeo passado, nós falávamos aqui a respeito do suicídio do vocalista Chester Bennington, da banda Linkin Park E essa notícia me deixou profundamente abalado, assim como a morte do Chris Cornell E esse é um assunto que precisa ser debatido, ele precisa ser explicado Você que passa aí por um momento muito grande de depressão, de desespero absoluto Isso pode ser resolvido É claro que não é só uma questão de fé, é uma questão médica, às vezes é uma questão econômica É uma questão de não ver propósito e sentido nas coisas Mas saiba você amigo, que existe propósito e sentido em tudo E Jesus Cristo e Deus nunca deixou de te amar, te ama e tem pra você um propósito muito grande nessa vida Nós vamos falar a respeito disso aqui hoje porque é muito sério Em 91 foram mil casos de suicídio em São Paulo Em 2014 dobrou, mais do que dobrou, 2.500 casos Em 2017 quase 3.500 casos, 16 para 17, 3.500 casos Esse é um número assustador, só na cidade de São Paulo Então isso aqui é muito sério, eu vou ler aqui algumas cartas Que foram retiradas aqui deste livro Suicídio, Testemunhos de Adeus Que são cartas e bilhetes que as pessoas deixaram um pouco antes de se matar Querida mãe, esse sacrifício é para a senhora, não seja tão fraca quanto eu Muito pelo contrário, a senhora está quase conseguindo superar essa barreira por mim Lute de cabeça erguida, com peito, perseverança, pois Deus está do seu lado A sua felicidade, já está dentro da senhora, o mais difícil é encontrá-la Por isso lute, trabalhe, encontre seu eu perdido Essa pessoa do sexo masculino, de aproximadamente 22, 24 anos Se matou com uma arma de fogo Pessoa do sexo feminino, 44 anos, se matou de enforcamento Estava sofrendo do coração, tinha falta de ar, muitas dores, me enforquei Esse foi o bilhete que ela deixou Feminino, 21 anos, precipitou-se do viaduto do chá, deixou um bilhete Fica comigo, eu preciso muito de você, te amo Sexo masculino, 61 anos de idade, enforcamento, dois bilhetes Adeus a minha esposa e meus filhos e netos, eu cansei de viver Doente, cada dia pior, e melhor assim, não dou trabalho para ninguém Arruma o INPS da sua sogra, faça o inventário da casa que você sabe Então assim, é uma desesperança muito grande nas pessoas Procure ajuda psicológica, ajuda espiritual e ajuda médica Eu vou recomendar para você aqui, algumas leituras que são muito importantes Esse é um tema que ele é do meu interesse, assim como muitos outros temas E uma das coisas que eu procuro fazer é ler bastante A minha média de livros são de 40 a 50 livros por ano E eu vou recomendar alguns aqui para você Que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida Que você leia com bastante calma, com bastante atenção E vou recomendar um vídeo aqui para você assistir também Esse é um deles, tá? Da Marisa Luisa Dias, Suicídio, Testemunhos de Adeus Mais para psicólogos, esse aqui é interessante Tem esse Senhor, Cura Minhas Feridas Muito importante Essa coleção do Augusto Cura, eu acho muito interessante Acho que são 5 ou 6 livros É a análise da inteligência de Cristo, tá? Então começa com esse daqui O mestre dos mestres É importante você ir atrás, né? Porque Jesus tem uma mensagem muito importante para você E Jesus Cristo foi o maior psicólogo Foi o maior curador de feridas E é o maior curador de feridas Que já existiu Se volte para Cristo Nele você vai encontrar todas as respostas Isso eu te garanto E aqui interessante para você também São alguns livros do Victor Frankl Que criou a logoterapia Que é aquela terapia do propósito Você precisa ver a luz no fim do túnel Você precisa entender Que você tem um propósito de luta Um propósito de esperança Que Deus, que Jesus Cristo Acredita em você E a tua existência nessa vida Por si só já é uma vitória gigantesca Então essa aqui é uma leitura muito interessante para você É o Victor Frankl A vontade de sentido Fundamentos e aplicações da logoterapia Victor Frankl A presença ignorada de Deus Muito interessante Esses livros aqui Alguns deles não estão na minha biblioteca Mas esses aqui estão Victor Frankl O sofrimento de uma vida sem sentido E esse aqui também do Frankl O que não está escrito Nos meus livros Esses livros aqui Com certeza vão fazer Com que você perceba as coisas De uma maneira muito diferente O meu amigo Antônio Carlos Irãley Sintetiza o pensamento Do Fyodor Dottoyevsky Do Albert Camus E do Friedrich Nietzsche Em uma frase Se Deus não existe Se Deus não existe O único ato de liberdade do homem É o de tirar a própria vida Então é importante você se livrar Dessas ideias terríveis De que não existe propósito Não existe nada para você nessa vida Eu recomendo que você assista O meu vídeo aqui Chamado O Argumento do Ateu E preste atenção nessa frase aqui Do Karl Marx Que disse A religião é o ópio do povo O comunismo Começa desde o início Com o ateísmo Então se livre de uma vez por todas Dessas ideias Que podem te destruir De uma vez por todas Eu recomendo para você Mais duas leituras A arte de conhecer a si mesmo Do Schopenhauer E como driblar A depressão Do Miguel Lucas Se você for pesquisar Se você for ler Se você for atrás Dessa ajuda médica Psicológica E espiritual Eu tenho certeza Que você vai curar isso Da sua vida De uma vez por todas E vai estar pronto Para se tornar O guerreiro Que Deus Quer que você seja Preste muita atenção E espalhe Essa mensagem Para todos aqueles Que precisam Essa é a cura De uma vez por todas Para esse sentimento De querer se suicidar